Abra sua bíblia, livro de primeiro Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1º, eu também, quando os irmãos procuram, eu quero falar, eu também estou alegre de estar aqui com os irmãos dessa noite, e também dar meus parabéns ao pastor Levi, por hoje ser o dia do pastor, a gente também quer dar os nossos agradecimentos ao seu filho daqui, ao seu filho do pastor Cardoso e do pastor Levi na fé em Cristo Jesus, eles foram meus primeiros pastores, e até então, todos os pastores que me pastorearam até agora não tinham nada o que falar, e eu queria até citar um versículo, não é nem citar, Eu falei em Provérbios, Provérbios capítulo 13, em homenagem a ele, porque eu acredito que ele passa aqui, não é brincadeira, diz assim, A você está, irmã Joyce, filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos, porquanto eles prolongarão a tua vida, por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. péssimas louvadas, louvada o nome do Senhor, fulfil esse Ress겁, em homenagem a este casal, que até então eles me ajudaram bastante na minha vida, o tempo que eu passei aqui, eu recebi muitos conselhos, guardei esses conselhos, aprendi com as formulizações, até hoje pelo summon, até hoje eu não procuro, mas eu mando mensagem pra ele, pastor, eu peço os conselhos aí, Porque eu sei que ele é um homem de Deus E sabe aconselhar as suas ovelhas Eu queria até deixar aqui Uma coisa nós temos que aprender Sobre nossos pastores Sobre nossas lideranças Aconteça o que acontecer Nunca fale do seu pastor Aconteça o que acontecer Nunca fale do seu pastor Você sabe qual o segredo Para você ter sucesso É você respeitar o seu pastor É você saber o seu lugar É você saber o seu lugar É eu respeitar aquilo que Deus colocou Para me liderar Isso é fundamental na vida de qualquer cristão Corá, Tatã e Abirão Se voltaram contra Moisés Se fizeram a cabeça de Miriam Deus repugnou eles Deus fez com que até o ego Então se rebeliar Ir de encontro ao seu líder Isso é perigoso para a gente Por isso eu sempre respeitei ele Todos os pastores que me pastorearam Eu acredito que os irmãos da Santa também fazem Eu ando nesse sim Porque a irmã Uma coisa séria aqui Ela disse Só o pastor O nome é com a igreja Ele abençoa a igreja E a igreja abençoa ele Só vão chegar o pastor e a igreja no céu Se os dois andarem em conjunto A igreja e o pastor O pastor e a igreja Levada do mundo Ou seja, o primeiro Pedro Capítulo de número primeiro Nós vamos ler a partir do versículo de número 13 Que diz assim Assim sendo Estáis com a mente preparada Prontos para agir Alertas Depositai toda a vossa esperança Na graça Que vos será otorgada Na plena revelação Na plena revelação de Jesus Cristo Versículo 14 Diz assim Como filho Jesus nos sabe Eu estou sentindo Jesus aqui É uma igreja que se matou em santa E pronuncia essa palavra Dizendo Sempre santo Porque o seu santo Foi o apóstolo Pedro Que já foi mencionado nessa noite O apóstolo Pedro Foi aquele Que negou Jesus três vezes E na noite que Jesus estava No dia de 100 Ele disse Pedro Nessa noite O diabo pediu para se levantar Com a tua vida Quando eu estava orando Pedro, mas eu não deixei Pedro Eu não deixei Pedro Porque eu te amo Pedro Porque Pedro Eu tenho um projeto maior Na tua vida Tu serás o pastor Nessa igreja Pedro, quando o diabo Pede para tu Para ele se levantar Com a tua vida Eu roubei a Deus Eu rependi O diabo naquela noite Porque eu sabia Que o diabo queria Acabar com a tua vida O primeiro pastor Na igreja Foi Pedro E o diabo queria Acabar com ele Em longa chiva Porque o diabo sabia Que Jesus tinha algo Preparado na vida dele Deus preparou algo Na tua vida Mas enquanto isso Não acontece O Espírito Santo Está intercedendo por ti Eu vi o sinal Acontece Já vem Está lá Intercedendo Deus Segura ele Segura ela Segura ele Segura ela Porque o pronto Eu tenho Na vida dela é grande Na vida dela é grande Sinta O Espírito Santo Está passando ele Se você não sentir Você está na carne É o Espírito Santo Do Senhor Do Senhor Do Senhor Nesta noite Sim Para ele Nesta noite Ele veio Para falar diretamente Contigo Nesta noite Aí nós encontramos Diante da Bíblia Sagrada Que a palavra de Deus Também vai falar Na pureza A palavra de Deus Falando da pureza Vai falar Na santidade Quem é santo É puro Não se comprimina Não é machado A Bíblia diz assim Ei Lá em Apocalipse Capítulo 14 Versículo 22 Bem-aventurados São aqueles Que lavaram As suas vestiduras Com o sangue O sangue O sangue O sangue O sangue do Cordeiro E agora tem Agora tem direito A entrar Pelos portões celestiais A sua vestia limpa Porque lavada Com o sangue do Cordeiro A sua vestia limpa Quando o diabo Chegar na tua vida Dizendo que o Senhor é pecador Quando o diabo Chegar na tua vida Dizendo que você Não vai conseguir Diga para ele As vestes estão limpas Quando está lavada Com o sangue O seu sangue O portão O sangue De Jesus O que ouviu O seu sangue O portão O seu lavado O meu sangue A minha família Está coberta Pelo sangue Quando alterar A sua vestia Na minha casa Se você está Sentindo vontade De adorar Deus Adore Nós vamos andar rápido Para o sangue Características Nós encontramos Dentro da Bíblia A característica Que a igreja Que se mantém santa A primeira característica Que eu posso Falar aqui Para os irmãos A igreja A característica Da igreja Ela perdoa É uma igreja Que perdoa É uma igreja Que ama É uma igreja Que ajuda É uma igreja Que despede a mão É uma igreja Que ora É uma igreja Que intercede É uma igreja Que tem fé É uma igreja Que não se contamina É uma igreja Que não perde tempo Com fofoca É uma igreja Que não perde tempo Mentindo É uma igreja Que não perde tempo Indo na casa De irmãos Semendo contenta É uma igreja Que não tem comunhão Com o mundo É uma igreja Que não tem comunhão Com as trevas Isso são características Da igreja Que vai subir No arrebatamento Ei Não perca tempo Com essas coisas Fuja da aparência Do mal A Bíblia diz lá A Bíblia diz lá Em Efésios Capítulo 4 Versículo 30 Não interesse Saia o Espírito Santo de Deus Porque estão selados Para o dia da redenção Dos tais selados Dos tais selados Você é selada Você é selado Para o dia da redenção Louvado no nome do Senhor A igreja de Jesus Aparece em quatro formas Na Bíblia Fique de pé Essa noite A primeira forma É que a igreja Aparece na Bíblia Os ramos João Batista Quando pegava Na sua palavra Vai olhando aí Ele diz assim Desde agora O machado está posto A raiz das árvores E a árvore Que não é fruta É corparela Lançada no fogo Você faz parte Da árvore Você faz parte Da árvore Você tem que dar Tudo Esse fruto Ele tem que ser sadio Você não pode dar Frutos maus Você tem que dar Frutos bons Porque você é conhecido Pelos seus frutos A segunda forma A igreja aparece na Bíblia Ela aparece como o corpo De igrejas presos Capítulo 1 A igreja tem que dar A igreja vai andar E nós somos o corpo Da igreja A mão não pode dizer Qual o pé Que não precisa dele O braço não pode dizer Qual o seu tronco Que não precisa dele Ei A igreja vai andar Mas vai continuar Antigamente Todos tem que andar Em mãos cagas Sabe por quê? Porque no salmo 133 dias Ocumam e com o suave É Que os irmãos Vivam em união Valeu Com o tempo Do Espírito Santo